E aí turminha, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula de geografia. Esta aula foi preparada com todo amor e carinho e dedicação para você, aluno da terceira série do Ensino Médio. Como vocês já sabem, eu sou a professora Miriam Lira, ministro de Aulas de Geografia na Rede Estadual do Estado do Acre. E é sempre um prazer estar aqui contribuindo com vocês neste processo Ensino Aprendizagem. Com a ajuda, é claro, da intérprete Monique, dos meninos aqui do estúdio, o Beto e o Jean Messon, a Silvia, para que esta aula chegue até vocês com qualidade. Eu quero desde já deixar aquele abraço aí para os meus alunos surdos. Eu espero que eu esteja conseguindo transmitir o conhecimento para vocês. Eu sei que vocês são nota 10, tá bom? Então vamos ao que interessa, vamos para a nossa aula de hoje, onde nós trabalharemos a análise da relação urbano-rural. Eu perguntar aqui para vocês o que é urbano e o que é rural, é uma perguntinha para os menininhos lá do Fundamental 1, né? Mas só para desencargo de consciência, urbano nós sabemos que faz parte da cidade e o rural faz parte do campo. Então, já sabe que nós vamos trabalhar na aula de hoje, essa relação entre a zona rural e a zona urbana. Quais os tipos de atividade são desenvolvidos pelos dois, ou qual atividade pode ser desenvolvida por pessoas que moram na cidade, sendo que a atividade é rural, ou a pessoa que mora lá na zona rural desenvolve alguma atividade que é da área urbana. É isso que nós vamos entender na aula de hoje. O urbano e o rural reúnem diferentes práticas econômicas, distintas, né? A gente sabe que quando você fala do rural, você já lembra aí da agricultura, que é o que? O setor primário, a pecuária, você lembra aí do extrativismo, tudo isso aí está relacionado com o primeiro setor, que é o da zona rural. Quando você lembra aí da zona urbana, você lembra aí do setor terciário, né? Comércio, prestação de serviço, como também o quaternário que vem às ONGs, né? E tudo mais está relacionado aí com a cidade. O conceito de espaço urbano, ele designa a área de elevação e adesamento populacional. Por que que a cidade cresce mais do que o campo em alguns setores? Isso aqui a gente já estudou quando a gente estudou sobre o tema urbanização. Nós sabemos que a urbanização se dá exatamente devido ao deslocamento de pessoas do campo para a cidade, que é o famoso êxodo rural. Isto se deu devido à mecanização do campo, a tecnologia chegando ao campo. Então, o pequeno produtor não conseguiu acompanhar esse ritmo aí acelerado aí, e ele acabou vendendo suas propriedades indo para a cidade, também atraído por indústrias, que já estava surgindo na cidade, que aí entra aí a questão que é praticada na cidade, a questão da industrialização, né? A questão da indústria, ok? O conceito de espaço rural refere-se ao conjunto da atividade primária, como eu citei, que são praticadas em áreas não ocupadas por cidades ou grandes adesamentos populacionais. É necessário mesmo que haja grandes áreas para o plantio, para a prática da agricultura. Então, na cidade não tem como fazer esse tipo de prática, não em grandes quantidades, tá, gente? No entanto, pode existir, como eu estava citando, práticas rurais no espaço da cidade ou práticas urbanas no espaço do campo. Por exemplo, se você mora na cidade e você coloca lá no seu quintal uma mini hortazinha, lá um canteiro, né? O pessoal chama de canteiro, uma leira, né? Meu pai chamava de leira. Meu pai era um agricultor que gostava de trabalhar na roça. Então, tem aquela leira lá que o cara planta cebola, planta lá o coentro, uma pimentinha, uma chicória. Ele está praticando algo que seria praticado na zona rural, mas ele faz isso na zona urbana e com certeza essa verdura aí vai ser melhor do que a que ele compra no mercado, porque não vai ter agrotóxico, né? Então, ele economiza aí. Então, geralmente as pessoas mais idosas é que gostam dessa prática, né? De ter um canteirinho ali no quintal com algumas plantações. Então, nós temos aí uma prática que seria do rural na zona urbana. Mas pode acontecer também de ter no espaço rural uma área de lazer que seria na área urbana, como a gente pode observar nessa foto aí da parte de baixo. É comum você encontrar numa chácara, piscina, clube, esses locais aí que é típico de zona urbana, né? Que cada vez mais também a gente não vai numa chácara nas fazendas e encontra só os açúdios e garapés, como era antigamente. O pessoal está levando mesmo a questão do urbano para o meio rural e eles trabalham a confecção de piscina, chalés e essas coisas aí lá na zona rural. Então, a gente tem essa ligação e a gente pode observar atividades que são urbanas praticadas na zona rural ou atividades rurais praticadas na zona urbana. O ser humano vai se virando como pode, né? Ele não deixa de praticar algumas atividades também só porque se deslocou da zona rural para o urbano ou da urbana para a zona rural. Ok? E para explicar melhor, eu fiz esse quadrinho aí que é uma das principais diferenças entre urbano e rural é estar assim nas práticas socioeconômicas, que são os setores econômicos que eu citei para vocês inicialmente. No espaço rural é o setor primário, que eu enfatizei que entra aí a agricultura, a pesca, o extrativismo, né? E o espaço urbano é o setor secundário, que é o da indústria, e o terciário, que é o comércio e a prestação de serviço. E a cidade precisa do campo e o campo também precisa da cidade, é o que a gente vai ver mais à frente. Essa relação da cidade aconteceu também com o êxodo rural, que eu citei. Ele é responsável pela urbanização, o inchaço da cidade. Há uma preocupação com isto. Muitos países se preocupam com a quantidade de moradores querendo viver na cidade e uma minoria querendo viver no campo. Então, a zona rural é necessária, porque é lá que se pratica a agricultura, que é a plantação de alimentos para sustentar tanto o pessoal da zona rural, como também o pessoal aí da zona urbana. Se todo mundo for para a cidade, vai acontecer como já tem em alguns países por aí que são totalmente urbanos, que eles têm que importar toda a alimentação do que precisa, porque todos os moradores estão aí morando na cidade. A relação campo-cidade era o que eu estava citando para vocês. O campo, ele precisa da cidade, porque é na cidade que ele compra as sementes, os maquinários que ele vai utilizar no preparo do solo, desde o plantio até a colheta. E o pessoal que mora na cidade, eles precisam dessa alimentação que vem do campo. Tanto os cereais, legumes, o leite, queijo, manteiga, que todos são feitos lá na zona rural. Então, há essa relação campo-cidade, ela sempre vai existir, porque um vai precisar do outro no que diz respeito à utilização dos recursos provenientes tanto da cidade quanto aí do campo. Ficou claro aí essa relação campo-cidade? Nós sabemos que nós precisamos dos produtos que vêm da zona rural, como eles também utilizam os produtos da cidade para trabalhar lá na zona rural. Ok? Vamos prosseguir. E como considerações finais, eu coloquei aí, atualmente o urbano e o rural formam uma relação socioeconômica e até cultural bastante ampla, muitas vezes se apresentando de forma não coesa e profundamente marcada pelo avanço das técnicas e pelas transformações produzidas a partir dessa conjuntura. Ou seja, o campo, ele também evolui em relação à tecnologia. Nós já estudamos isso aqui quando nós falamos sobre a questão dos grandes latifundiários, a revolução verde, a questão dessa tecnologia abrangendo os campos, que causou também o êxodo rural, por exemplo. Então, essa tecnologia, ela faz com que a produção de alimentos seja maior em toneladas, servindo principalmente para exportação e também para atender ao mercado local. Tranquilidade, podemos praticar, podemos fazer as questões que eu preparei para vocês hoje? Então, vamos lá. A primeira questão. O êxodo da população do campo provocou inúmeras transformações no meio rural e urbano. Aponte uma consequência desse movimento para as áreas rurais. Uma consequência aí do êxodo rural, gente. Qual seria? Letra A. O aumento da distribuição de renda entre os trabalhadores rurais. D. O uso de mão de obra pouco especializada nos cultivos agrícolas. C. O emprego de técnicas arcaicas de cultivo nas atividades primárias. D. A diminuição da utilização de defensivos agrícolas nas lavouras. Letra E. A intensificação do processo de concentração de terras. Qual é a alternativa correta? Dá mais uma lida aí que eu acredito que você vai acertar. Ok? Vamos lá. Olha só, a alternativa correta era a alternativa da letra E. A intensificação do processo de concentração de terras agrícolas. Quando os grandes latifundiários vão comprando as terras, os pequenos produtores não conseguem acompanhar a tecnologia também. Então, eles acabam migrando para a cidade. Um processo conhecido aí como êxodo rural. Ok? E vamos fazer mais uma. As cidades também sofreram transformações a partir da intensificação do êxodo rural. São consequências desse processo nas grandes cidades, exceto. Você vai ver aí a alternativa que não é uma consequência do êxodo rural para as cidades. Letra A, a diminuta da oferta de serviços públicos para a população. B, a precariedade das infraestruturas de saneamento básico. Letra C, o elevado nível de empregabilidade da população local. D, o desenvolvimento de ocupações irregulares das periferias. E letra E, o aumento de trabalhadores ocupados no mercado informal. O que não é consequência, tá gente? Dá mais aquela lida rápida. E vamos para a resposta. Se você marcou a C, o elevado nível de empregabilidade da população local, você acertou. Nós sabemos que esse deslocamento aí do campo para a cidade traz esses problemas aí para a população. Então, vai fazer com que a população tenha mais necessidade de empregos. E não vai ter oferta de emprego para todo mundo, né? Então, causa esses grandes problemas aí. E chegamos ao final, gente, de mais uma aula. Espero que você tenha conseguido aumentar aí o seu conhecimento na área da geografia. Mas se você quiser ter esse conteúdo completo, outras questões para estar praticando, você já sabe. É só entrar na plataforma Eduque. Você vai encontrar o conteúdo de hoje, bem como outros conteúdos para você estar praticando e aumentando assim o seu conhecimento na área da geografia. Obrigada a você que ficou conosco aí até o final da aula. Que Deus abençoe a sua família e lhe proteja a cada dia. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.